Música Laram mais no paciência, uma catetude nebecerá a necessidade de cuidar e a morrer lor. Amor administrador paroquial sagrado coração de Jesus becora, Padre Bernardo Pereira Domingos Paiva, Halu afirmação nidane e a celebração missa, Padroeiro São João Crisóstomo, Bairro Becora Centro. Padre Russo Basarani Sirato na Fatin Laram Maus, Hato do paciência, Bamalu, Noronamalu, Nunebelecimo e Marcelo Cneleafuan. Ita Halibrumalu, laos ato Rame-Rame, Laos ato Halimar, laos ato Bucanaran, Mas é bem, ita ato folgloria, Bá, ita nae Jesus Cristo. Atitude de nebema, ita tem ser rola, No fote, no, Cuda e retinemores, no, Nunez a Mastrani, Ema firnai. Laram maus, No, paciência. E Jesus, Nihanur, Ita, Hanur, Ema, Ema, Toto. Atu Rona. Ita, Carácter fundamental, Ema, Carrona. Rona. Dala, Bara, Ema, Sustateves, Atu Rona. Se Nihasusateves, Atu Rona, Atiutam, Nihatu simu, Emacelo, Nihia, Liafuan. Se Nihasusateves, Atu Nono, Difícil, Teves, Nihatu, Rona, Emacelo. E, São, Crisóstomo, Nihia, Liafuan, Mos, Nihakere, Século IV, Nihia, Dihamba, Nihia, Belu, Sirahotu. Ita, Haraimalu, Hanesa, Mauho, Ali. Waihira, Ema, Ruma, Teru, Susa, Oba, Hak, Besikba, Ode, Dada, Nihima, Kair, Nihima, Hamnaso, Nihia, Atu, Nihia, Bele, Lara, Bele, Contenti, Bele, Solo. Waihira, Oni, Maluk, Rumah, Tanis, Kari. Oba, Laos, Atu, Hal, Nihia, Tanis, Liutang, Mabih, Bela, Menos, Hase, Nihia, Lihia, Fuang, Rumah, Hase, Nihia, Fuang, Nihia, Atitudine, Nihia, Bele, Fokamang, Bele, Kura, Onak, Waihira, Terimalu, Kira, Nihia, Susa. Ia, Tinani, Sarani, Sirahusi, Bayro, Bekora, Sentru, Selebra, Lorong, Padro, Eru, Sang, Zuang, Krizo, Stumunian, Badalasanul, Resinghat. Ia, Lorong, Dane, Ia, Amimos, Hak, Solok, Tambah, Sarani, Sirah, Ia, Mutibasam, Antaw, Ia, Sarani, Ia, Sarani, Ia, Ia, Nihia, Nihia, Tibu, Karak, Nihia, Ia, Sarani, Ia, 学ów, Kaneta, Jack, jung, Sarani, Ia, To, Ia, 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 He, Ia, I, I, E aqui para cobertura.